E alô galera, beleza? Aqui é o Jogos e vocês me avisam a mais um vídeo. E uma pessoa dessa vez aqui, estamos no Builder... Ah, não sei, falar o cara do Build Battle. E aqui já estamos aqui na partida, já vamos ter uma... Notebook aqui, já vou até fazer um notebook aqui. Acho que vou fazer um tipo pequeno. Deixa eu ver. Tem gente, vem cartão meio criado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro... Tá, tá bom. Já podemos estar pegando isso aqui, ó. Só vou fazer um mouse, vamos ver que, ó. Mouse até aqui um pouquinho grande, né? Se não usa, né? Aqui, né? Ó, tá bom, está esse notebook. Aqui, né? Pode fazer, tipo, deixa eu ver, eu posso fazer aqui. Então, tem no outro que eu posso fazer, Vou fazer um mini... Deixa eu ver aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Ó, vou fazer um mini-scraft. Vamos pegar aqui, ó. O mini-scraft. Aqui, ó. Aqui, ó. De boa. Aí, ele faz tipo uma... 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 e fazer estive o mano não sei as coisas eu não sei que é essa essa a não sei vai ser que mesmo que eu pegasse que você acorda com ele não tem volta em frente aqui tá bonito que o céuzinho bonitinho aqui em tudo é bom tá mó estilo que eu vou botar aqui assim nossa tá melhor desproporcional o tamanho da nossa nossa tá tá horrível cara porra nem tentando melhor ficar melhor puta que cara, fez uma merda bem mais diada aqui vamos botar aqui os botões aqui ó deixa eu ver botar aqui ó deixa eu ver isso aí menino já ganhamos 10 já, ganhamos 10, acabou nossa, ganhamos já, carne e veneno, uma lava tão feia da puta isso aí, vamos perder isso porra, mas não esteve 5 para fazer isso, não ficou bonito, eu tô com legging não gostei, não gostei, ai que não ficou feio, ficou muito feio não cara, também não, aqui eu não completou, desculpa cara, desculpa, mas não completou então ficou feio, de nenhum jeito não gostei você acabou, cadê, 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 a lascar ahhh, o polege, oh, o o, o o, ahhh, o moleque, o pedido da L, parça ahhh, o cara tem que fazer um mouse, eu vou te dar um Pupi eu vou te dar um super Pupi vamos ver que tem o mouse que eu vou fazer o notebook a mãe vale eu vou fazer o notebook que não importa esse negócio eu vou dar o outro e aí a meca da hora aí sim essas cordas aí ó ó só essas cordas aí ó a carta de você fiz um ok não ok é um negócio não é e aí foda-visa é um negócio não isso aqui nunca será um notebook eu vou te dar um ok só porque você é menino tá parece mais uma sala de aula do que estamos aí de boa então só esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like por favor então comente aí que eu posso no nosso próximo vídeo se alguma coisa um tutorial não sei que eu tô sem ideia para o canal então é velho ninguém mesmo que não é vida louco então só compartilhe com seus amigos porque estão chegando quase a meta de um carro eu queria nem chegar até um canal até o final do ano não consegue tomar pessoal força e que não consegue vão que o fã e depois eu gostou o like favorito sempre vai lá que eu vou sempre ampli o pessoal até a próxima e falou